Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Este capítulo começa com um episódio que ficou conhecido como o óbulo da viúva. Óbulo, para quem não sabe, é uma contribuição, um donativo. Jesus estava no templo de Jerusalém com os seus discípulos. Levantou Jesus os olhos e viu que os ricos lançavam as suas oferendas no cofre. Viu também uma pobre viúva a oferecer duas moedas de cobre. Disse Jesus, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos, porque todos esses fizeram a Deus oferta do que lhe sobrava, ao passo que ela deu da sua indigência tudo o que tinha para seu sustento. Vemos o quanto somos levados pela aparência, pois a tendência ainda hoje é valorizar quem dá mais. Mesmo que esta doação não represente nada ou quase nada a quem a dá, é que materialmente vale mais quem dá mais. Mas espiritualmente o que vale é o esforço, o sacrifício que se é capaz de fazer. Os comentadores dos evangelhos dizem que era costume os ricos trocarem o seu dinheiro por moedas miúdas, para que ficassem mais tempo inserindo as suas moedas no gasofilácio, que era uma espécie de cofre em formato de trombeta, onde eram colocadas as moedas por uma pequena abertura. Então eles eram vistos por todos, e o barulho das moedas anunciava a sua grande doação. Todos percebiam que eles estavam dando grandes somas. Foi a isso que Jesus se referiu quando recomendou que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Era costume, e ainda é, fazer doações visando notoriedade e reconhecimento. Os que agem assim, segundo Jesus, já receberam a sua recompensa. O reconhecimento público já é a sua recompensa. Pessoas como a viúva quase não são vistas. Não porque são poucas, mas porque são discretas. Quem dá com o coração não faz alarde da sua doação. É comum que ninguém tome conhecimento dela. O mundo tem muitas pessoas como a viúva a que Jesus se referiu. Pessoas que dão de si mesmas para o próximo, sem serem percebidas ou reconhecidas. O texto original grego diz que ela deu toda a sua vida. Por extensão, a palavra grega bion pode ser entendida como sustento. Assim como nós dizemos ganhar a vida, significando o meio de trabalho. Mas a palavra é vida. A viúva representa quem dá da sua vida ao próximo. Quem contribui com a coletividade de acordo com as suas condições. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo. Que estava ornado e enfeitado com formosas pedras e dádivas. Este templo de Jerusalém, que havia sido construído por Herodes, era considerado uma das maravilhas do mundo naquela época. Respondendo a este comentário sobre o templo, Jesus diz. Dias virão em que destas coisas que aí vedes, não ficará pedra sobre pedra. Será tudo arrasado. Toda a fala de Jesus até o final deste capítulo foi interpretada como predição para aquela mesma época. Como a queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. E é vista por muitos religiosos como uma previsão do fim do mundo. No evangelho de João, é dito que Jesus se referiu ao templo como sendo o corpo físico. Jesus se refere à precariedade das coisas materiais. E dá a entender exatamente o contrário do que pensam aqueles que esperam que Jesus vai voltar em pessoa. E que vai estabelecer um reino sobre a terra. Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. Não podemos esperar que Jesus se subordine à imaginação infantil, que pretende vê-lo glorioso como um rei terreno, cheio de marra e falsa grandeza. O ensino de Jesus é todo espiritual. Além disso, Jesus não vai voltar. Não vai voltar porque nunca foi. Nunca nos abandonou. O evangelho de Mateus termina com Jesus dizendo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está conosco em espírito. Está presente em nós quando praticamos o seu ensinamento. Referindo-se à destruição do templo, perguntaram a Jesus. Mestre, quando será isso? E por que sinal se conhecerá o princípio desses acontecimentos? Perguntaram quando acontecerão essas coisas? E que sinais aparecerão para anunciar essas coisas? Em momento algum, Jesus fala em fim do mundo. Ele apenas diz o que vai acontecer antes que o império da matéria representado pelo templo deixe de reinar sobre o homem. Todas as coisas referidas por Jesus neste capítulo são coisas normais neste planeta. Como falsos profetas, guerras, terremotos, fome, doenças, perseguição, prisão, morte. Nada disso é novidade. Nada disso pode ser tomado como sinal de qualquer coisa imediata. Essas coisas aconteceram em todas as épocas da humanidade. E o que Jesus está dizendo é que é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas não virá logo o fim. Jesus fala de um período de sofrimento que antecede a vinda do Filho do Homem. Que é o nosso próximo estágio evolutivo. Hoje nós vivemos o período de transição planetária. em que o nosso planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Essa transição não se refere especificamente ao planeta, mas aos seus habitantes. Nós, como espíritos imortais que somos, é que estamos em transição. Os mansos herdarão a terra, disse Jesus. Só os que forem mansos, ou seja, só os que domarem os seus instintos primitivos e os que dominarem a própria força, é que permanecerão neste planeta. Aqueles que não se adequarem habitarão outro planeta, o que para eles será como um castigo, já que experimentarão condições primitivas de vida, mas em que terão condições de continuarem o seu desenvolvimento, auxiliando os habitantes deste planeta, ainda muito primitivos, em seu progresso material e espiritual. Recomendo que você leia este capítulo 21. Aqui embaixo há um link da Bíblia online. Não vou ler por ser repetitivo e por não acrescentar nenhum ensinamento. Nosso objeto de estudo nesta série de 30 vídeos sobre o Evangelho de Lucas são os ensinamentos de Jesus. E o que temos neste vídeo são imagens fortes de que Jesus se serviu para que ficassem registradas as características do período de provas e expiações e a grande diferença que notaremos quando nos aproximarmos do período de regeneração. No versículo 18, depois de abordar uma série de violências, Jesus diz que não se perderá um só fio de cabelo de vossas cabeças. Isso, se for levado ao pé da letra, é uma contradição, mas temos que lembrar que Jesus nos disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, querendo dizer que Deus sabe tudo sobre nós. Todos os nossos pensamentos, palavras e ações ficam gravados em nosso subconsciente. Faz parte do nosso patrimônio espiritual. O que Jesus está indicando aqui é que nada do que adquirimos moralmente e intelectualmente será perdido. O que é físico perece, mas o que é espiritual é imortal. Propôs-lhes uma parábola. Considerai a figueira e as demais árvores. Quando as vedes brotar, sabeis que se aproxima o verão. Da mesma forma, quando vir de suceder isso, sabei que se aproxima o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Os ciclos da natureza nos anunciam as estações do ano. Quando uma árvore vai dar fruto, sabemos em que estação do ano estamos. Do mesmo modo, observando as características do mundo em que vivemos, temos que saber que o reino de Deus está perto. Mais perto do que a maioria costuma imaginar, pois o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo, quando nos tornaremos filhos do homem, resultado da evolução espiritual do homem, frutos do homem. A árvore produz a sua continuidade através do fruto. Nós também produzimos a nossa continuidade através do fruto da nossa evolução. Somos o resultado de nós mesmos. Os espíritos mais adiantados um dia foram seres como nós. O que eles são hoje é o resultado do que eles foram ontem. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus cita uma série de dificuldades, catástrofes naturais e humanas. Será que todas as pessoas daquela geração experimentaram todas essas coisas? Os contemporâneos de Jesus, as pessoas que viviam naquela época em que Jesus disse essas coisas, todas elas passaram por guerras, terremotos, perseguições? Todos viram sinais no sol e na lua? Claro que não. Jesus não está se referindo àquela geração terrena. Não está se referindo àquelas pessoas. Jesus está se referindo à geração de espíritos na Terra. Jesus foi o responsável pela formação do nosso planeta. É um espírito muito antigo. O tempo para ele não é o mesmo tempo para nós. Todas essas coisas a que Jesus se referiu para ele representam alguns dias. Para nós isso parece uma eternidade. Quando Jesus se refere àquela geração, ele está falando dos espíritos habitantes deste planeta. Espíritos que estão sob a sua responsabilidade. As ovelhas que o Pai lhe confiou. Todos nós, ao longo da nossa trajetória espiritual, experimentamos essas coisas. Passarão o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. O ensinamento de Jesus é cósmico, universal, é válido em qualquer lugar, em qualquer tempo. Por isso não vale a pena analisar previsões ou profecias. Essas coisas são efêmeras, têm o seu prazo de validade. O ensinamento é eterno. O tempo passa, a terra se desloca pelos céus do espaço infinito e o seu ensino continua presente. Guardai-vos, pois, de não carregar-des os vossos corações com demasias de comer e beber e com os cuidados terrenos, para que aquele dia não vos colha de improviso. Virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Vigiai, portanto, e orai todo o tempo, para que possais fugir a tudo o quanto há de acontecer e subsistir ante o Filho do Homem. De dia ensinava Jesus no templo. De noite, porém, saía e passava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele e ouvindo no templo. Jesus nos chama a atenção para a disciplina. Não nos proíbe prazeres. Jesus nunca proibiu os prazeres materiais. Não há nada de errado no uso, mas no abuso. Precisamos desenvolver a disciplina para estarmos sempre prontos para subirmos novos degraus evolutivos. Quando estamos prontos, as oportunidades aparecem. Quando estamos preparados, não somos pegos de improviso. Virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Aqui é uma alusão clara ao expurgo, ao exílio dos espíritos rebeldes em outro planeta. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus, pois cada morada é adequada a um determinado nível evolutivo. A terra está avançando um nível. Muitos espíritos que estavam há séculos sem reencarnar estão tendo a sua última oportunidade. E os que não se adequarem às novas condições serão exilados noutra morada da casa do pai. Jesus recomenda a vigilância e a oração. Está na hora de aprendermos a vigiar os próprios pensamentos. É condição necessária para nos adequarmos ao mundo de regeneração. O controle sobre os pensamentos e o estado permanente de oração, que é o estado de gratidão. Não existe oração mais produtiva do que o estado de gratidão a Deus, as coisas e as pessoas. Para que possais fugir a tudo quanto há de acontecer e subsistir ante o Filho do homem. Jesus não afirma que nós podemos evitar todas aquelas coisas que ele diz que iriam acontecer e que sempre aconteceram. Ele diz que podemos fugir a essas coisas. O que Jesus recomenda é que sejamos de tal modo mansos, pois os mansos herdarão a terra, de tal modo mansos que nenhuma violência física, seja de pessoas ou da natureza, nenhuma violência seja necessária para estimular o nosso progresso. Só precisamos da dor até aprendermos a trilhar o caminho reto das leis de Deus. O caminho que nos leva a Deus é uma reta. A dor é um mecanismo que nos avisa que estamos fora do caminho. A utilidade da dor é essa, nos alertar de que devemos voltar ao caminho. Se já estamos no caminho, a dor não é mais necessária. Quando alcançarmos este estado de mansidão, subsistiremos ante o Filho do homem. Rodem traduziu como subsistir ante o Filho do homem. Outros traduzem como levantar, permanecer levantado, ficar de pé diante do Filho do homem. A palavra grega é statene, infinitivo aoristo na voz passiva do verbo histeme, que quer dizer ficar de pé, permanecer firme, estabelecido. O sentido original da palavra se refere a estado, estar. É este verbo histeme, acrescido no prefixo aná, que quer dizer de novo, novamente, que forma o verbo anisteme, que é traduzido como ressurreição, que nada mais é no texto original grego que voltar ao estado anterior, voltar a ficar de pé, levantar-se novamente. Então nós estaremos diante do estado de Filho do homem. Estaremos de pé, firmes, aptos ao nosso próximo estágio evolutivo. De dia ensinava Jesus no templo. De noite, porém, saía e passava no monte chamado das Oliveiras. Para terminar, uma ênfase sobre a necessidade de orar e vigiar. De dia ensinar no templo. Ensinar através do exemplo, da vivência cotidiana, por meio de pensamentos, palavras e ações. No templo, ou seja, no corpo físico. E à noite, saindo, saindo do templo, saindo do corpo físico, desdobrar-se ou projetar-se para o monte, para um lugar ou estado mais elevado. Nossa atividade durante o período de sono físico reflete o que predomina em nós durante o estado de vigília. Quando consolidarmos a prática de orar e vigiar, estaremos aptos a continuar a atividade consciente durante o período de sono físico, quando estamos parcialmente libertos do corpo físico. Orai e vigiai sempre. Muita força e paz para você! Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado!